Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Pode que eu compre e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de trade bots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo. Estamos aí para o West Hunt. O jogo aí aclamado pelo chat. A gente não vai fazer o tutorial, vai ou vai? Entendo não. Tutorial do xerife. Tempo de congelamento. Objetivo principal, atirar fora da lei. Vigiar... Tá. Tô vigiando. Ah, tô vigiando. Tô só vigiando. Tô vigiando. Tô fora da lei. Ué, ele tá alimentando o cavalo, cara. Aqui, ó. Vamos ver. Aí. Vigiar o adeões. Abrir correio. Ah, eu tenho que abrir o correio. Beleza. Atirar no fora da lei. Aqui acabou. O fora da lei estava alimentando o cavalo. Este é o minimapa. Pula. Este é o tempo do jogo que deve prestar atenção no timer. Dicas. Beleza. Pau nele agora, ó. Toma, marreco! Tutorial do fora da lei. Eu sou o fora da lei? Hum, aquele é o xerife. Ó lá. Missões. Envenenar a água e alimentar o cavalo. Ah, legal. Ó. Onde que... A água é ali, ó. Opa. Opa. O xerife tá ali vacilando, ó. Coidinha, coidinha. Olhando, esperando aqui, ó. Salve, 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 salve. Opa. Salve. Nunca nem vi. Ah, cancelei. Envenena e envenena, né? Aí, pulou a barra. Nível de notoriedade. Beleza. Missões. 30 e sessões no time. Beleza. Mais 30. Ninguém viu, ninguém viu. Agora, alimentar o cavalo, acredito, seja rápido, ó. Olha... É. Vamos alimentar. Aí. Aí, tem português? Tem, no menu lá. No menu. Ah! Aí, você completou. Alimentar o cavalo. Aí. Eu tô... Onde eu pego essa cenoura? Ah, eu te falo onde é. Aí, 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 aí. Eu e BT... Velho Vamp e o Velhado. Boa sorte aí, velho. Boa sorte aí. É, mas que... Tem que falar pelo jogo, hein, gaú. Cara, eu vou teleportar. A dedo de seta na escuta. Missões. Adulterar. Cara, eu já vou meio que fazer o rolê. A dedo de seta na escuta. Você é a senhorinha aqui do meu lado? Olha só lá, olha lá, olha lá. Eu sou eu. É, beleza. O xerife tá ali, o xerife tá ali, ó. Olha lá, o xerife já sacou a arma, ele tá perdidão. Tá, tá, tá. Olha lá, olha lá, olha lá. A linha, a gente tem que ficar de olho no que estão fazendo, tá ligado? Acho que é isso. Nossa, anda que nem bote. Eu falei no TS, tava falando no TS. Os dois estão comigo, os dois estão comigo. Os dois estão do outro lado da cidade. BTA agora. Aproveita, aproveita. Tô fazendo aqui no... Tô chorando a morte do índio querido aqui. Ué, tem um cara meio que envenenando a água aqui, velho. Tem um cara envenenando a água. O índio acabou de envenenar a água. Também voou, velho. Envenenei aqui junto com o índio. O tempo, o tempo, o tempo. Não, eu botei mais missão. Eu meti, eu meti, eu meti, eu meti, eu meti. Acabei de meter. Cara, você tá sozinho aí, velho. Sozinho. Tá os dois literalmente, velho. Os dois piores xerife que eu já vi na vida. Tá, tá, tá. Não, eles tão os dois só desse lado da cidade, velho. Totalmente assim. Eles não tão cobrindo raio nenhum, tá ligado? Então toma, então toma. É romper o ovo, é romper o ovo. Aí, aí, aí. Você tá solo, solo, solo. É porque a gente tá ficando bom, tá ligado? Ele meteu bala. Ele meteu bala em alguém. Ele pipocou alguém. Ele pipocou alguém. Inocente, inocente. Rolou. Também, também. Perdeu. Vamos ao alto, vamos ao alto. Caralho. Aqui acabou, aqui acabou. Ah, tá. Mas, pô, foi difícil de me jurar. Eu vi o carabu. Tá pegando a manha, tá pegando a manha. Que carabu, velho. Troca de lado pra ver qual que... Pra gente pegar uma ideia do como que é o outro lado, né? Vamos espalhar, vamos espalhar. É, então, o erro que eles fizeram foi andar... Mano, e se a gente chegar e escolher dois aleatoriamente e sentar o dedo, tá ligado? Pô, sabe qual agude, BT, que eu percebi? Tipo, você percebe que você pode olhar, andar pra um lado, só que você pode tá olhando pras suas costas. O gude é você ficar andando, mas você sempre olha pras suas costas, tá ligado? Porque aí você vai... Nossa, pai. Eu já vou meter aqui. Ó, isso aqui é... Ó, caixa de correio. Sério? Eu vou, 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 vou. Fora da lei, tava roubando remédio. Onde é a farmácia? Onde é a farmácia? Onde é a farmácia? Aqui, 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 aqui. Essa caixa de correio, ela mostra. É aqui. Então olha quem tá perto. Aqui, é um desses índios. É um desses índios aqui. Tá vendo esse aqui que eu tô seguindo, ó? Esse, eu vou... Bagagem de passageiro, roubou. Oh, não. Nossa, gente, Gal. Tava dançando. Você viu alguém dançando? Aqui eu vou dar ali. Oh, não. Toma. Os dois piores xerifes que eu já vi na vida. Tá, tá, tá. Ih, você ali, velho. Porra, velho. Tá, deu pra pegar a manha. Deu pra pegar a manha. Deu pra pegar a manha. Agora valendo, pô. Nossa, velho. Pode dar ali, pode dar ali. Gal, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Caixinha de correio. Ela fala o tempo, a quanto tempo, a quantos segundos foi feito tal ação. Ah. Então, sempre a gente tem que ficar olhando pro outro ficar ligeiro, velho. Pado de aviso. Pado de aviso. É perto do... É pra cá. Ó, chegou mais, chegou mais. Mais uma. Vou ver, vou ver, vou ver. Todo lado. Tá fazendo, tá fazendo. Aonde? Envenenou água do poço e bagagem dos passageiros. Opa. Água do poço e bagagem dos passageiros. Oh, não. Pô, tu é, Gal. Pô, tava envenenando a água, velho. Ah, ele estava. Nossa. Pô, garotinho, tu tá com o dedo muito... Eu tô, velho. Eu tô, mano. Tá chegando correio. Tá chegando correio. Tá chegando correio. Os caras tão... Para, eles não param de fazer. Não param. Eles caram grandes, ó lá. Eita, você vai até ver que eu vi esse cara entrando aqui, ó. Você tá na dúvida acentuado também. Missão inacabada. Chorou o monte do ente querido. É aqui o ente querido. E vai chegando. Tem que chorar essa morte. Esse pangar é aqui. A dele. Sumiu. Ali, 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 ó. Ali, 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 ó. O de... Ali, né? O Napoleão, né? Não, não. Olha, ele é a mulherzinha que passou do seu lado. É, não é fácil. É o TR, velho. Eu e o velho Vamp somos o TR. TR, tá. Dois trocar. Como é que eu uso essa habilidade, tá ligado? Eu vou conseguir correr. Eles estão perdidos aqui. Ei! Tô falando com uma moça aqui. Ei! Ó, tô envenenando a água. Tá vindo pra me pegar. Ele tá vindo pra me pegar. A gente tá quase... Ele tá vindo pra me pegar. Ele tá vindo pra me pegar. Pela primeira vez. Eu sou o primeiro ladrão a ser pego. Eu sou o primeiro ladrão a ser pego. Rouba tudo. Pode que a gente termina. Ele me pegou. Ele me pegou. O Lilian pegou. Não acredito. Ele tá lá na estação de trem. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Velho Vamp. Ele tá vindo atrás de tu. Ele tá vindo atrás de tu. Ele sabe de algo. Ele sabe de algo. Ele sabe de algo. Eu vou aqui. Olha lá. Olha lá. Nossa, na cara do gol. Na cara do gol. Acabou, acabou. Acabou. Na cara do gol, velho Vamp. Ah, você tá mijando na cara dele, velho. Aí, ó. Para, para um pouco. Para um pouco. Aí, beleza. Voltou. Então, mas ele tá ali, ó. Ele tá... Olha lá. Ele tá manjado. Ele tá manjando. Ele foi... Daquele que tava do meu lado lá, Gal. Aquela hora fazendo. Caralho, Liminha. Eu curti, velho. Ele é difícil, velho. Ele é muito difícil. Como é que você descobriu ali, Liminha? Pô, eu vi você fazendo água ali de longinho. Aí, eu peguei ali. 2,40 fazendo água. Começou a fugir. Eu falei, é ele. Eu fui. Caramba, que vacila. Dei muito vacila, velho. Quem tá comigo? É, quem tá me ouvindo? É, eu tô, Liminha. Tá, beleza. Os dois... Eu acabei de fazer aqui do trem. Esse do quadro de aviso tá difícil, né? Eles estão espertos. Eita, passou a bala, velho. É duro, porque esse jogo, às vezes, senta na noia que nem é de alguém. Você fica olhando o NPC. E o NPC vai fazendo os movimentos. E você vai achando, cara. É trem, é trem. Ele tá vindo, velho. Tá na rua aqui, central. Nossa, passou errado. Olha o vampiro, é interessante. Não, mais cego. Não, mais cego. Agora, no finalzinho, eu tava envenenando ali. Ah, então era ela mesmo, velho. Tinha que ter atirado, velho. Daí, o vamp V encarou. Daí, eu falei... Eu sou corajoso. Não vai pensar o que eu tô fazendo na cara dele. Mudou de lado, mudou de lado. Mano, ó. Eu não vou demorar pra matar um, tá ligado? Eu vou achar. Mas vamos pegar a dica aqui. Vamos ver qual que eu fiz primeiro. Plantando uma bomba. Ele tá por lá direito. Ele tá por aqui, ó. A bomba é por aqui, ó. Envenenando água. Essa de verde ali já tá muito suspeita. É 23, envenenando água. 50, envenenando água. É a de verde. É a de verde. Pode matar. Ai, não era ela. Era outra água. F. Caramba, um tiro é duro, né? Aqui eu já me perdi. Quadro de aviso da esquerda aí. Ó, eu vou tentar ver aqui se alguém... Ó, flertar com a moça aqui. Ó, tá no quadro de aviso azul. Pode matar, pode matar ali o azul de chapéu. No quadro de aviso. Dá nele, dá nele, dá nele. Esse cara, o da esquerda. Dá nele. Oh, não. É duro esse aqui, meu. Começa... Tem que ser dois tirinhos, dois tirinhos. Ó, número de tiros para o xerife. Três? Três. Três, três. Apliquei, apliquei, apliquei. Justo, justo, justo. Aplica. Apliquei. Agora... Agora... Ela vai cantar. Ela vai cantar. Mano, será que a boja não é passar alguém para dizer, tipo assim, a lei chegou? Está envenenando aqui. Toma. Deu? Deu? Já matou? Matou inocente, porra. Foi mal, foi mal. Estava envenenando na água do cavalo, porra? Isso. Ué. Ué. Matou inocente, cara. Segura esse dedo nervoso aí, cara. Não, mas tem o policial, sempre tem o policial bom e o policial mal, velho. Eu sou o policial mal. Não, você é o policial horroroso. Eu sei quem é. Vamos lá com o prisioneiro um minuto. Oh, não. Você sabia? Oh, não. Quarenta, mas o... Falar com o prisioneiro do... É índia! Ué. Ué. Chegou três, chegou tudo ao mesmo tempo. Quatro, cinco... Funerária. Estava na funerária. Onde que é a funerária? É aí, não é? Quatro e três, estava na funerária. Velho, o vampo está morto. Velho, o vampo está morto. Precisando do quadro de aviso, velho. Ai, 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 ai. Eu acerto nessa distância? Oh, não! Beleza, beleza. Cara, eu pego no pulo ali. O que é isso que eu quero jogar? Porque eu peguei a dica que estava na funerária e que precisava do quadro de aviso. E você tinha saído... Você estava saindo da funerária e eu tinha pego a dica que estava na funerária e que precisava do quadro de aviso. E você saiu direto da funerária para o quadro de aviso, entendeu? Tá... Uma noite boa para cantar, esquecer tudo e dançar. Essa fase ruim vai passar. Então parar de chorar. O amanhecer vai chegar. Com a nova chance para você. Mas tem que saber pegar. Não se deixar, se esconde. Vamos, rapias três. Eu e você, você quer que eu seja... Então... Obrigado.